O Ministério Público ofereceu denúncia contra a AJSDS. Conforme a denúncia, a vítima LCRDS, no dia 15 de 12 de 2022, por volta das 15 horas, foi ameaçada e agredida pelo acusado. Segundo a vítima, foi confirmado os fatos da denúncia em depoimento prestado perante Vossa Excelência e também o seu pai compareceu e confirmou os fatos narrados, inclusive tendo visto a própria filha lesionada. Excelência, acusação de ameaça, a vítima confirmou que foi ameaçada pelo acusado. Na denúncia consta, não falei que eu ia te pegar a hora, vou te quebrar aqui mesmo. Ela disse que foi ameaçada, ele disse que ia dar porrada nela, na rua, a expressão que ela usou. E também ela foi lesionada pelo acusado. O laudo de exame de corpo de delito, cuidadosamente, foi encaminhado pelo WhatsApp da vara de violência doméstica e diz o seguinte, periciana informa ter sofrido agressão física por parte do companheiro por meio de socos, puxão de cabelo, aperto nos braços, em via pública no dia 15 de 2, portanto, o relato confere com horário, acho que 12 horas, e ao exame físico apresenta pequeno volume em região temporal direita, escoriação avermelhada alínea medindo 1 cm de extensão localizada na região malar esquerda, que mose violácea de formato irregular, medindo 3,5 cm, 2 cm em seus maiores eixos, localizada em região dorsal esquerda, 3 escoriações avermelhadas, a maior medindo 15 cm e a menor 0,5 cm de extensão, são localizadas no fássio anterior do texto distal do antebraço esquerdo. Há ofensa à integridade física, sim, qual a ação? Ação contundente. Excelência, entende o Ministério Público que a acusação está aprovada, autoria e materialidade, o fato é típico, houve a lesão corporal e houve a ameaça, é ilícito, não milita em favor do acusado, é uma excludente de ilicitude, é culpável, uma vez que ele é imputável, tem potencial consciência do que fazia e a lei exigia que se comportasse de modo diverso. Vale ressaltar que tanto no depoimento da vítima quanto do pai da vítima ficou patente que ela já vinha sofrendo vários tipos de violência doméstica. Por todos esses motivos, Excelência, o Ministério Público entende que deve ser ratificada a denúncia para que ele seja punido nas sanções punitivas do artigo 129, nós colocamos aqui o parágrafo 13, o parágrafo 13, e o artigo 147, e também, Excelência, como ele por ação causou violência física, ele fica obrigado a ressarcir os danos causados, ação pela qual o Ministério Público pede a fixação de danos morais em favor da vítima. São os termos das alegações, Excelência.